Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo vou te mostrar se ainda está valendo a pena fazer ou criar investimentos no Banco Neon. O cartão de crédito do Banco Neon tem uma função chamada limite elástico, que é onde você pode comprar acima do seu crédito disponível. Eu fiz um vídeo explicando mais sobre isso, vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. Um pixie de R$ 1.000 e um vale-compras de R$ 500 em qualquer loja online que a pessoa escolher. Mas lembrando que o valor da compra já tem que estar incluso o frete, dando o total de R$ 500. Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal. E para você participar é muito fácil, basta estar inscrito no canal e comentar nos comentários, quero. E serão dois ganhadores, já que são dois prêmios. Outra notícia boa, quando o canal bater a meta de 50 mil inscritos, vai ter um sorteio surpresa. Para que vocês entendam perfeitamente como é que isso funciona, se vale ou não investir, aliás, você faz uma análise aí, tá? Porque dependendo do CDB, tem alguns melhores, outros piores e assim varia. Porque de acordo com a oferta, você coloca o seu dinheiro onde estão te pagando mais, vamos dizer assim. Então, vamos para o conteúdo principal do vídeo. Logo quando você entra no aplicativo, aqui em investimentos, fala que é o melhor CDB. E fala aqui embaixo também que rende quase o dobro da poupança. E você resgata quando quiser. Ok, vamos entrar em investimentos. Logo aqui em investimentos, tem o total invertido, que no caso, deixa eu te explicar, você pode fazer, criar metas diferentes de acordo com o que você deseja. Por exemplo, você pode criar uma meta para comprar o seu carro, outra meta para comprar, algo mais, algo não precisa ser exatamente comprado, precisa ser tipo, fazer um curso. Esse curso custa uns 500 reais, aí pode criar uma meta para isso. E aqui, em total do investimento, total investido, é a soma do quanto você tem do seu carro, da meta do seu carro, com a meta do curso, entendeu? E aqui embaixo aparece quanto que rendeu os dois juntos. Porém, aqui mais para baixo vai aparecer também quanto é que cada um rendeu, tá certo? Então, subindo mais um pouco a tela, vindo aqui para meus investimentos, é onde vai aparecer as metas que você criou. Por exemplo, aqui no meu só tem como exemplo apenas um, que é a reserva de emergência. Ok, reserva de emergência é ótimo. Agora, se eu tivesse outro tipo, ah, meu carro, aí o dinheiro que eu estou investindo para comprar esse meu carro, estaria tudo aqui em meus investimentos. Então, dá para você criar uns quadradinhos desse aqui para cada meta. Por exemplo, esse daqui só é para reserva de emergência. Mas eu posso criar um para meu carro, caso eu queira fazer um curso, criar outro. Tipo, ele não limita quantos objetivos você pode ter aqui para investir. É como eu falei lá em cima que aparece o total de quanto rendeu todos e mais o total de quanto todos têm investido. E fala logo aqui em cima que está rendendo até 113 do CDI. Ok, é uma boa... é um bom investimento, não é ruim não. É quase o dobro da poupança realmente. Mas para que você tenha uma noção, você pode ir no Google e pesquisar quanto está rendendo a poupança. Por exemplo... De acordo com o Creditas, o rendimento atual da poupança hoje está em 6,17% ao ano mais o valor da taxa referencial. 0,5% de acordo com o UOL Economia. O CDI é a taxa cobrada em operações entre bancos. Dentre essas aplicações estão os CDBs e os fundos de... A poupança segue com rendimento de 0,5% ao mês mais a taxa referencial. Ok, agora já temos uma pequena base aí. Então, o que acontece? Você pode pesquisar em outros bancos. Por exemplo, vou dar de exemplo o PicPay. Olha aqui. E aqui no PicPay, a sua grana, como eles falam aqui, está rendendo 102% do CDI. Então, comparando a Neon com o PicPay, o que está valendo mais a pena é deixar o dinheiro investido na Neon do que no PicPay. Tá certo? Então, você verifica aí. Eu te dei assim dois exemplos para você ter uma noção. Mas você pode usar, é tipo, Nubank e Neon para você ver. Ou Inter e Neon para você ter uma noção. Verifica os bancos que você mais usa. Aí você vê onde está valendo mais a pena investir seu dinheiro. Pode ser que isso mude no futuro. Pode ser que daqui uns cinco meses ou menos o PicPay esteja mais vantajoso do que a Neon. Isso acontece também, tá bom? Porque é mundo dos investimentos. É um sobe e desce que vocês nem imaginam. Isso porque a gente está falando de renda fixa. Então, tipo assim, renda fixa tem praticamente a mesma garantia do que a poupança. É como se fosse uma poupança atualizada, tá? Por dias atuais. Aliás, tem até mesmo a mesma garantia do que a poupança, que é... Agora eu não vou me lembrar qual é a garantia da poupança. De acordo com o BB, o saldo em conta corrente, aplicações em poupança, letras de câmbio, CDB, LCA e LCI são alguns dos principais produtos protegidos pelo FGC. Tá vendo? Era isso que eu não estava lembrando. FGC. Então, é a mesma garantia que tem a poupança, tem o CDB também. E esses outros que aparecem aqui. Uma coisa muito importante é sobre esse vira-crédito. Então, não te aconselho muito a usar esse vira-crédito não, tá certo? Porque todo o dinheiro que você vai ganhar nos seus investimentos, você já vai estar gastando. Então, não te aconselho. O vídeo foi esse. Faz um comentário, se inscreve no canal, deixa o like, participa do sorteio. Os links da minha rede sociais estão todos aqui embaixo no box de informações. Então, já me segue por lá. Até o próximo vídeo. Um big beijo. Um big beijo. Um big beijo. Um big beijo.